DJ Ives sobe no palco e acaba se emocionando E Wesley Safadão surpreendeu em show Com a música nova, rapaz Cê tá doido? A música tá explodindo Roda a vinheta E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Outro aí bonito Bom, eu sou o Melir Bento Você está aqui no canal TV Não é um sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, a gente vai deixando no like, rapaz Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo Se inscreve no canal aqui A gente fala tudo sobre a música sertanejo Piseiro, forró A gente fala tudo Curiosidade, notícia Aqui é o canal de entretenimento Análise de discos Composições Curiosidades Tudo aqui no canal Então se inscreve aí Pra você receber vídeos novos todo dia E segue a gente lá no Instagram Que a gente publica muita coisa por lá também Tanto os nossos pessoais Como o do TV Melo Sertanejo Pra quem não sabe Ontem a gente foi no Garota Vi Postamos algumas coisas lá Os links estão aqui na descrição, tá? Bom, turma, é isso mesmo Safadão Ele sempre lança música foguete, né? Hit sempre Mas o que acabou chamando a atenção É que ele acabou lançando uma música na sexta-feira Pra quem não conhece a música Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Só que eu não sei cantar, né? Mas confere o trechinho da moda E aí, ontem, teve Garota VIP aqui em São Paulo Pra quem não sabe E eu e a Juliana estávamos presentes Inclusive, forte abraço Dola CDs Obrigado aí pela recepção, cara Foi sensacional Pode contar sempre aqui Que o TV Melo Sertanejo Ontem a gente tava E teve o show do Léo Santana João Gomes O Zé Neto Cristiano Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo só sobre o Zé Neto Cristiano Que eu ganhei até a toalhinha do Zé Neto Cristiano lá Foi muito bom do Garota VIP Cê tá doido E teve o show do Wesley Safadão O Safadão lançou a música na sexta No sábado Ele cantou ontem no Garota VIP E a música já tava explodida, véi Cê tá doido, véi Cê tem que respeitar ou não, Safadão? Menos de 48 horas A música já vai ultrapassar Um milhão de visualizações Pra mim é uma música muito boa Hit pipoco Uma música versátil Que encaixa em qualquer situação Tanto em show Tanto você escutar no carro Tanto você escutar no churrasco Você escutar em casa de boa Confere um trechinho da música explodida no Garota VIP, véi E outra coisa que chamou atenção é ele DJ Ives A gente sempre faz vídeo aqui do DJ O DJ inclusive ele assiste alguns vídeos aqui Nosso E eu, tanto eu e a Juliana A gente concorda que o DJ merece a segunda chance A Juliana tem algumas opiniões diferentes a mim, né? Mas eu sempre vou divulgar Mostrar o trabalho do DJ aqui Eu encontrei o DJ lá E falei pra ele que ele pode contar com o TV Meu Sertanejo sempre Ele errou demais Como eu já falei, não preciso repetir aqui Mas todo mundo merece uma segunda chance Ah, ele deveria estar preso Não sei o que Quem determina isso é a justiça Não sou eu, tá turma? E pra mim, se a justiça liberou Ele já pagou o que ele devia Se vai rolar processo de outras coisas Não sei Mas o DJ sempre vai ter espaço aqui no TV Meu Sertanejo E se você não gostou Você é mimizente Você não gostou Vai reclamar com a justiça E aí o DJ tava ontem lá A gente acabou trocando uma ideia Inclusive ele me surpreendeu ali Me gravando Eu vou colocar o vídeo aqui Eu tava mais pra lá do que pra cá, né DJ? E aí o DJ Acabando o Garota Vip Ele subiu no palco No show do Tarcísio Acordeão Que ele fez um show ontem aqui em São Paulo Não deu pra gente ir Até porque ontem teve aniversário do meu sobrinho E o DJ se emocionou ao subir no palco pela primeira vez Depois de tudo que aconteceu Confere aí Vai, pinda! Nós chegamos Chegamos no piseiro Vamos, meu Tarcísio Vai, pinda! Pinda! Vamos, meu Tarcísio Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. O que vocês acham? Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like. É muito legal ver as pessoas, os amigos, João Gomes, muita gente abraçando, dando carinho ali pro DJ Ives. Porque assim, turma, ele errou demais, mas a gente não vai... Não é a gente que vai julgar o cara. Quem vai julgar é Deus. E se ele já falou de coração que ele se arrependeu, a gente tem que aceitar e dar uma segunda chance pra ele, tá, turma? Comenta aí abaixo qual que é a opinião de vocês. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E tchau, obrigado. Apertando o botãozinho vermelho. E aí 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 Obrigado.